Música Bom, hoje é uma noite muito especial para nós do Vodafone Júlio de Caxilhos, distrito 4660, onde que através das atividades de vida com a comunidade, conseguimos inaugurar esse lindo quadro, onde será de extrema importância e de ajuda ao nosso administrador do hospital, ao companheiro Alessio Zen, que além de dirigir esta casa através das salas de barros, é também um companheiro de Rotary, onde nos trouxe a ideia de reformarmos o hospital desta casa. Então, especificamente não foi o Rotary somente que ajudou com isso, a comunidade, através do evento que o Rotary desenvolveu com a comunidade, conseguiu arrecadar algum dinheiro e como foi a entidade que nos ajudou a isso, nada melhor devolvê-lo à comunidade. É devolvido através desse quadro que a gente sabe que um dia, Deus queira que não, nós podemos ocupar. E nada melhor, como grupo de serviços, trabalhando num grupo de serviços, tentar levar a nossa comunidade um pouquinho mais de qualidade de vida e também em saúde. Então, tenho a agradecer aos companheiros de Rotary, ao Rogério, administrador do hospital, ao companheiro Renato Seolim, companheiro especial, pois se quantificou plenamente em apoiar nesse projeto, ajudando, além de ser companheiro do Rotary, ajudando particularmente com um outro valor para que esse corte se realizasse. Muito obrigado ao senhor prefeito e ao ministério do presidente hoje, nos apoiando mais no trabalho do Rotary e dizendo a importância de uma entidade na nossa comunidade. Muito obrigado. 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 Obrigado.